Rick Baby, com tanta coisa bonita, gente, facilidade de pagamento. Se você tá grandona, grávida, aí em casa, tem o SAD, que é o Sistema de Atendimento a Domicílio. Eles levam tudo na sua casa, você tem parcelamento, tudo em quatro vezes. 30, 60, 90 é assim? Isso, 30, 60, 90. Ou então, aceitando cartões de crédito, desde os kits até os macacões, tem um plush. Olha, tem pra época que o seu nenê for nascer. E aquele kit pro bercinho não pode faltar, com oito peças por quanto? Por 34, 90. 34, 90. E aí, olha, tem as saídas de maternidade, uma mais linda. Olha que graça, uma mais linda que a outra. Tem com o sapatinho, com a toquinha, a manta, os vestidinhos agora que fazem a festa da meninada, da garotada, agora no verão. Tem, olha, vem escolher o modelo, porque tem forma de pagamento. Tem uma coisa mais linda que a outra. Olha que bonito esse aqui. E aí, se você quiser, tem os conjuntinhos em linha, em malha, muito gracinha mesmo, gente. Precinde quem fabrica. E aqui tem aqueles conjuntinhos banho de sol, aquele conjuntinho pro verão. Olha a sua menininha aqui dentro, que docinho, gente. Os macacões em algodão, tem aquele banho de sol que realmente não pode faltar nessa época do ano, super decotadinho. Vários modelinhos. E aqui os maiôzinhos, as sunguinhas, você vai encontrar aqui por quanto? 3,90. 3,90. Olha a semana do 3,90. Semana do 3,90 tem muita coisa legal. Os shorts aqui, olha, pra aquele garotão andar de skate. 3,90? 3,90. 3,90. Tudo isso a 3,90. E agora os maiôs pras meninas, por quanto, Betinha? Olha, 6,90. É um super preço, hein? Fala a verdade. É um super preço. E é tudo embaixo, não sei se você percebeu. Uma lycra muito legal, acabamento super caprichado e muito mais pra você na Rick Baby em duas lojas. De segunda a domingo eles vão fashion das 9h às 19h. Rua Barão de São Luís, 400, aqui é o 62391295 e também Rua Martinho do Tenório, 94. Lá é 3834-6552. Tudo isso a Rick Baby esperando você. Rua Barão de São Luís, 400, aqui é o 62391295.